Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu faço tudo por você Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Sou lua do São João, faço tudo com emoção, eu faço tudo por você Oi, sou, oi, oi, tz, a Oi, sou, oi, tz, a Oi, oi Ô mãe, o pai vai viver o jogo em casa? Vai não, meu filho, ele tá todo misterioso com esse assunto de trabalho, hum, tá de serviço hoje Mãe, chamei o Deco pra ver o jogo aqui, tá? Hum, chamou o Deco, foi, olha, meu filho, tudo bem, viu, tudo bem Ai, cadê a Marquinha? Ela sempre se atrasa Ô, Rico, põe aí no set pra ver se o festival já começou Nada de set, o jogo vai começar Menino, é rapidinho Nem venha, Ritinha, se pai souber que tu tá indo pra essas festinhas de Riponga, ele vai ficar muito é brabo Ha, pode ir falar pro pai, Rico, já sou uma mulher e posso muito bem escolher as minhas amizades Agora, sai da frente, porque eu vou pôr na TV, Rico Não vai não, não venha, se o Dona Ritinha Ai, sai da frente, Rico, chega! Vocês vão acabar derrubando meus troféus Sabe o quanto eu suei pra ter o título de chiquita bacana e ganhar essas honrarias? A senhora quer dizer velharias O que vocês disseram, Carlos Henrique e Maria Rita? Oxe, nada, ninguém disse nada Hum, e eu não sei, suas cocadrinhas de sal, e eu não sei Ai, que bom, ainda não começou Ritinha, vou dizer a pai quem são seus amiguinhos Hoje aqueles Ripongas vão conhecer qual o destino dos desordeiros Eles nem tem ideia do que eles esperam Não vejo a hora de pôr a mão naqueles subversivos Vai! Fala, Rico! Fala que eu digo pra ele do que realmente você gosta Que alcazarra é essa? Alvarez? Achei que você fosse trabalhar a noite tonta Passei pra pegar um casar Puxa, a noite vai ser longa Tá lhe saindo, Ritinha? Estou sim, meu pai Vou dar uma boquinha com a Marquinha Ó, e acabou de chegar Boa noite pro senhor e bom trabalho, viu, meu pai? Tchau, minha mãe Tchau, minha filha Olhe, que juízo nessa cabeça Cuidado com a hora, Dona Ritinha Pode deixar, meu pai Não se preocupe Rico, não quero ver você de arenga com a sua irmã O senhor não sabe quem é a Ritinha, meu pai Oi, me diga, já que eu não sei Olha o casaco chegando Obrigado, minha senhora Depois conversamos sobre isso, seu filho Chiquita, estou indo Seu marido hoje entra pra história desse país Ah, fé Maria O que vai acontecer, Alvarez? Só vamos fazer nosso trabalho, Dona Chiquita Boa noite, meu irmão Boa noite, meu esposo Tome cuidado Boa noite, Dona Chiquita Boa noite Boa noite, rapaz Agora muda aí, bota no Canal 7 Que eu quero ver o final do festival Oxi, mãe Eu tô vendo o jogo Vá ouvir no rádio Sem graça nenhuma Eita, vai começar Estamos ao vivo Na grande final do 4º Festival de Música Brasileira E hoje conheceremos os campeões desse concurso Que virou a principal atração dos brasileiros Vai começar agora Vamos ficar atentos Eu daqui E vocês Tá aí Nos para iniciarmos nessa grande noite Vamos receber todos assistindo o festival No grande número musical Sejam todos bem-vindos E agora o festival começa No ar do seu joão Tome a cabeça os aviões Tome o prestígio dos caminhões A ponta contra os safadões Tome o aluno Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro o monumento No planalto central do país Viva a palhaça 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 A missão, meu povo, ao meu comando Viva Maria, viva Bahia, viva Bahia, viva Bahia A essência do tropicalismo brasileiro, sem o chique nem feita Viva, chegando no México, um beijo pra vocês Um beijo, quero ouvir O monumento é bem moderno O poisonado ém do mundo a reterno E tudo mais vá pro inferno, meu bem Quero ouvir vocês E tudo mais vá pro inferno, meu bem Ao meu comando, segue Viva Banda, a Mimiranda, Viva Banda, a Mimiranda, Viva Banda, a Mimiranda, Viva Banda Oi! Oi! Boa noite, meu público lindo! Boa noite, meu apresentador! Pra iniciar esse festival, com vocês, Caetano Veloso! Eu sou a filha do meu pai e do meu pai e do meu pai E sou família demais, puxei a mamãe Não caia a batilha E disse que o banana consegue mais Eu sou a filha do meu pai e do meu pai e do meu pai e do meu pai E sou família demais, puxei a mamãe E não caia a batilha E disse que o banana consegue mais E disse o seu pai Da minha ilha, iê, iê, iê que maravilha E eu mesmo toda me feria Minha família toda grita, iê, 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 iê Viva a filha da chiquita, iê, 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 iê E a família toda grita Minha voz Um movimento Um poeta desfolha a bandeira E amanhã um tropical se inicia Resplandente cadente fogueira Num calor girassol com alegria Isto é Torquato Neto Que com vossos aplausos Vem abrilitar a nossa noite Vou fazer a louvação do que deve ser louvado Louvo a paz pra ver na terra Louvo o amor que espanta a guerra Louvo a vida merecida de quem morre pra viver Louvo a luta repetida da vida pra não morrer Da cajuína cristalina em Teresina Muito obrigado meu amado Torquato E aqui no São João do Arraial você pode fazer festa E ó, eu vou querer anunciar a próxima representante da noite Quadrilha, mãozinha pra cima Que com vocês é a Calcosta Atenção Ao dobrar uma esquina Uma alegria Atenção menina Você vem Vem comigo Você vem Atenção Precisa ter olhos firmes Nesse sol Para essa escurida Atenção Aníbal 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 A sua brilha Segue Atenção para o rastrão Não precisa estar A brilha A brilha A brilha Não temos tempo de temer a morte Isso Canta quadrilha, vai Atenção Atenção Para o rastrão O coração Para a família A brilha Atenção Para o céu Atenção Tudo é perigojo Tudo é de frio e maravilhoso Atenção Para o rastrão É preciso estar A brilha Não temos tempo de temer a morte Caramba A brilha É preciso estar Atento e forte Caramba É preciso estar Atento e forte Parabora Atenção Para a chancelada Sua Atenção Ao pisar o asfalto O mangue Atenção Para o céu É preciso estar Atento e forte Não temos tempo de temer a morte Atenção 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 Eu quero ouvir vocês É preciso estar Estamos ao vivo Diretamente do Teatro Record Onde neste exato momento Policiais do DOI Invadiram a grande final Do Festival de Música Brasileira E estão levando presos Os artistas finalistas Acreditamos Que esteja acontecendo Uma ação de silenciamento De extrema atentada A expressão da liberdade Deste país Voltamos a qualquer momento Augusto Ramirez Para o plantão urgente Ritinha Preciso ajudar minha filha Mãe O que houve? Mãe Minha moto Então você vai ficar contra seu pai Sua família Seu país Para se juntar a esse bando de baderneiros De submersivos Esse bando de baderneiros, meu pai Está lutando a favor da liberdade Da democracia Da garantia dos direitos do povo Um dia o senhor vai entender E vai se envergonhar De estar à frente de tudo isso, meu pai Ritinha Alvarez E a arte Correndo nas nossas beias O nosso chachado Dinonato Oliveira Quero ouvir Atenção, meu povo Como é que é? Podem até nos prender Podem até nos repreender Mas nunca calarão a nossa voz Nossas armas São os livros Mesmo diante de todo esse corte de verbas A Luar do São João Vem sim Dizer que temos uma educação digna Bem a Luar do São João São João do Arraial Pode aplaudir Pode aplaudir Porque a gente precisa Da alegria do povo brasileiro Quero ouvir vocês Oi Força, justiça Garra Luar do São João Chacha, meu povo lindo E com vocês O nosso casal de Lampião e Maria Bonita Pra cima Aizu Luteiro E Julio da Márcia Vem o ar Grita quadrilha Quero ouvir Chacha, meu povo lindo Chacha com meus guerreiros Os luteiros A arte digna de Nunato Oliveira Artista piauiense O chachado digno De repreender toda essa essência Ninguém solta a mão de ninguém Ninguém solta a mão de ninguém Então, João do Arraial Então, João do Arraial Esse povo quadrilheiro Que tá aqui hoje A gente tem que demonstrar a alegria de um lindo tom Um florir do nosso cantar Olha só, nós aqui outra vez O show tem que continuar Baby, baby Eu sei que é assim Quero ouvir Baby, baby Há quanto tempo E com vocês Os mutantes Ela é minha menina Quero ouvir como é que é E eu sou o menino dela E pra caber a lua Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Quero ouvir Chama A lua prateada se escondeu E o sol dorado apareceu Amanheceu um lindo dia Chegando a alegria Pois eu sonhei E acordei pensando nela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela Bora dar banana pra esse povo luar Vamos, meu padrinho Bora, meu padrinho E essa nós temos banana Pra quê? Banana pra dar e vender Banana menina Tem vitamina Bananão que faz minha quadrilha E essa nós temos banana Bananas pra dar e vender Banana menina Tem vitamina Banana engorda e faz crescer Vai para a França um café Pois é Para o tamanho do algodão Pois não Somos da crise Somos da crise Se ela vier Bananas pra quem quiser E essa nós temos banana Bananas 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 Balma da mão Tchá, 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 tchá E com vocês Gilberto Gil Toda menina baiana tem santo E Deusa Toda menina baiana tem cantos E Deusa Toda menina baiana tem um jeito E Deusa Toda menina baiana tem defeitos E Deusa Opa E Deusa Anima Minha quadrilha vai E Deusa Simbora E Deusa Onde está na primazia O ar do São João Onde tem a primeira mão na Bahia Eita, papai Primeira missa, primeiro E já batido também E Deusa Eu quero ouvir São João da Raião Oi E Deusa Onde está na primazia Só no ralo, oês Onde tem a primeira mão na Bahia Eita, papai Atenção, meu povo Bora casar essa galera Segue Coisa mais linda nesse mundo É sair por um segundo E te encontrar agora Aqui Todo o rio tem seu curso Tem seu leito de águas claras Por onde passa a memória Lembrando histórias de um tempo Que nunca acaba E que essa história de amor Não acabe Vocês aceitam se amar Se respeitar Até que a morte Possam lhes separar Sim, senhor padre E viva E dele Que meu Deus Que meu Deus Que meu Deus De apresentador a marcador Agora vou comandar Ao som do rei do baião Minha luar vai dançar Quadrilha Pra cima é a banda Baião, 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 baião E com vocês? Luiz Gonzaga Se quiser aprender, por favor, prestar atenção Vem lá, vem, 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 vem Eu vou dançar o baião, 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 baião Lá, vó, 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 vó Simbora, 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 meu luar Eu vou dançar esse negócio Eu fui dançar um forró lá na casa dos Anabu Boito! Olha só! Olha só! Jegó vim! Isso como eu tô feliz, ora só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder um farrazão lá do Zena Isso como eu tô feliz, ora só como eu tô pago Nunca mais eu vou perder um farrazão lá do Zena Era poeira subindo, aquela coisa gostosa do seu ser Os cabas não deixavam os errados ao cão Eles não vão salvar e os soldados são bons cabos O barco que não é e fez barrar de cabal Pra cima! É bruto a lua! Baxi, 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 baxi E o nome da quadrilha Céu, filha! Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra Gólios, pra voar de passar por Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pra Gólios, pra voar de cansa Parzi até o freio, pra que ele cai ou não cai Parzi até o freio, pra que ele cai ou não cai Parzi até o freio, pra que ele cai ou não cai Dança e até o freio, pra que ele cai ou não cai Vem cá, cósaco, cósaco dança agora A dança do cósaco não fica doça fora Vem cá, cósaco, cósaco dança agora A dança do cósaco não fica doça fora Comeu da roça! Minha banda, segura só um pouquinho Pra sair um pouquinho do protocolo Ó, aqui em São João do Arraial A gente vai simplesmente fazer uma homenagem digna Pra maior diva da tropicália brasileira A Luar do São João vai homenagear agora A negra brasileira com ela Carmen Miranda Ela, que chega agora Pode aplaudir São João do Arraial Beleza, charme, elegância A nossa rainha caipira A diva do São João brasileiro E ainda disseram que ela voltou americanizada E disseram que eu voltei americanizada O povo do dinheiro que sou muito rica E não soporto mais o drag do ponteiro Eu quero ver que uma negra sem uma rainha Disseram que com as mãos de sofrer um copado E falam por aí um certo e um bocadão E já não tem um olho, um ritmo, nem nada E desvala a caneta E gira, e gira, e gira, e gira E gira, e gira, e gira A nossa rainha Qual é o nome da quadrilha? E agora Vamos saber quem vai ser o campeão da noite Eu aposto que ele vai ficar grato demais O grande campeão da noite É ele Caidano Veloso Samba, minha quadrilha Samba, samba, samba O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor Quadrilha, bora voltar pro São João Papoca Brasil 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 Pra mim País tropical Brasil São João Tropicália Brasil 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 Eu quero ouvir Brasil Brasil Pode aplaudir, meu povo Brasil 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 Pois é, meu povo foi meu forte pra quadrilha Pois é, essa é a razão da simpatia do poder Grava um beijo Quero ouvir um país seu picão Abençoado por Deus Eu sou Brasil, ela é dober Eu sou Nordeste, ela é bebê Sou Piori Ela é bebê Valeu! 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 Pode aplaudir! Pode aplaudir! Obrigado! Obrigado! Valeu! Valeu do Junto Arraial! Deputado Lima! Prefeita Vilma! Valeu! Ei, vocês! Meu povo! Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por vir de tão longe, lá de Teresina, para vir a brilhantar o maior festival de teresina. De quadrilhas, de cultura juninas, do Piauí, se não dizer do Nordeste. Eu queria dizer com toda conficção, que hoje, o Nordeste e o Brasil, o Piauí, tem a mulher mais bonita do Brasil. Tem o youtuber mais acessado das plataformas digitais. E agora, o Piauí é respeitado por ter a melhor quadrilha junina do Nordeste. E isso, não seria capaz, se não tivesse o amor de cada um de vocês. São João do Arraial, prefeita Vilma, muito obrigado pelo convite. Deputado Lima, muito obrigado pelo convite. São João do Arraial! Valeu! Dona Julina, amanhã tamo junto! Queremos convidar para receber aqui o troféu de participação.